Boa tarde, meus amigos do Rondônia ao Vivo. Estamos aqui para entrevistar o pastor do Estado Federal, Marcos Feliciano. Boa tarde, pastor. Bem-vindo ao programa Rondônia ao Vivo. Boa tarde. Prazer estar falando para vocês aqui. Prazer estar de volta em Rondônia, essa terra quente, apesar que parece que eu cheguei no inverno, né? Mas estou aqui a discussão de vocês. Nós estamos com calor humano também, não é só o calor na terra. Graças a Deus. É por isso que eu volto muito aqui. Tá certo. Pastor, nós temos algumas perguntas aqui. Como estamos agora num ano pré-eleitoral, o senhor apoia o Bolsonaro ou o candidato próprio? Hoje eu sou Bolsonaro desde o que eu venci. Por que, pastor? Porque Bolsonaro, ele tem, ele fala exatamente aquilo que eu falo e ele pensa quando eu penso. Bolsonaro é a favor que o cidadão de bem tenha uma arma em casa para se defender. Eu sou a favor disso também. Países como os Estados Unidos da América, que são exemplo de democracia, são países que têm 300 milhões de armas australas e o menor índice de assassinato por arma de fogo do mundo. Eu acho que não, pastor. Eu acho que não. Isso, estatisticamente falando. Você pega o Brasil, nós temos 63 mil assassinatos por arma de fogo no ano passado, ano retrasado. Mas será que armar a população é a solução? Você deverá investir em segurança e em educação no país? A segurança é preventiva, não consegue chegar onde você está. Você vê, as nossas casas não são casas mais no Brasil. As nossas casas são brasileiras, são fortalezas. Existe até aquilo que as pessoas falam, o sonho americano. Um dos sonhos americanos é que o brasileiro tem uma casa de estilo americano. O que é a casa de estilo americano? É a casa que não tem muro. E por que as casas americanas não tem muro? Não tem muro porque o cidadão sabe que se ele entrar dentro da casa da pessoa, ele não sabe o que vai encontrar lá dentro. Porque todo americano, ele é dono do seu lar, ele é o rei do seu pequeno reino. E se ele der um tiro em alguém dentro da casa dele, que não seja da família dele, que entrou lá para roubar ou para fazer qualquer coisa, nem quer ele mudar. Porque ele tem o direito de proteger a sua família. O cidadão de lei do Brasil já foi desarmado. O PT, quando assumiu o governo, desarmou a população. Em compensação, armou os bandidos. As nossas fronteiras não são protegidas. Pastor, mas hoje não seria você tirar do Estado um dever de dar segurança e passar a responsabilidade para o cidadão, quando você arma ele? Quando, na verdade, o Estado teria de prover isso. Como cidadão, você deveria ter uma casa sem muros, porque, ao mesmo tempo, tem a certeza que você poderia sair na rua sem ser assaltado. Eu pego o exemplo daquilo que dá certo. O Estado americano é o Estado mais seguro do que acontece. E, mesmo assim, o Estado americano deixa que o cidadão tenha uma arma dentro de casa. Aí, alguém vai me falar, mas, de vez em quando, o menino pega e dá um tiro. E, assim, sim, existem casos explorados de outros. Mas, na grande regra, e não a exceção, a grande regra que é a proteção. Até porque isso inibe o bandido. O meliante de hoje, vagabundo, menino de rua, ele sabe que, se ele te abordar em qualquer lugar, quer ser no semáforo, quer ser dentro da sua casa, ele não vai haver nenhum tipo de contrapartida sua. Você está indefeso. E isso aconteceu com o nosso país a partir do governo do PT. Você vê, nós tentamos aprovar, aliás, aprovamos uma lei para que as pessoas que moram e, em área rural, tem um erro. Porque, na área rural, você não sabe o que pode acontecer. As pessoas podem entrar, como já aconteceram muitos assassinatos. Até isso, o PT entende. Todavia, todos que são contra o armamento da população, os poderosos andam com o seu segurança. Segurança pode ter, porque o cidadão de bem não. Então, Bolsonaro fala essa linguagem. Bolsonaro é pela família. Bolsonaro é uma pessoa que tem pensamentos patrióticos dentro dos países. Eu sou um patriota. Ok. Pastor, o senhor acredita que o homossexualismo tem cura? Não. Não é doença. Não é doença. O senhor não compartilha o projeto da cura gay? Não existe esse projeto. Nunca houve projeto de cura gay. E o que existe? Vamos explicar. O que existe é uma atrocidade no Brasil. Que o profissional de psicologia, que é o profissional de saúde mental, ele é tolido do direito dele de assistir o paciente. Porque se ele, por acaso, ouvir o paciente, a sua angústia, o paciente diz assim para ele, olha, eu sou homem, mas eu me sinto mulher. Então, eu quero me descobrir mulher. No Brasil, você pode. O psicólogo pode ajudar ele a se descobrir mulher. Mas se houver um sentido contrário, por exemplo, ele fala assim, eu sou homem e me sinto mulher, mas eu quero ser homem. Eu não quero ser isso. Eu quero ser o que eu quero ser. O psicólogo no Brasil, ele é obrigado a falar assim, olha, desculpa, mas eu não posso te ajudar. Porque se eu falar qualquer coisa sobre a reorientação para você, o que vai acontecer, eu posso ser perseguido e perder o meu diploma. Como já tem pessoas no Brasil caçadas. É a única profissão do país que as pessoas são caçadas por causa de uma abordagem do Conselho de Psicologia Federal que criou um dogma interno. Não é o Conselho Federal. Não, não. Não, não. Isso é o Conselho Federal de Psicologia do Brasil. Dispositivo, uma lei de 99, 02 de 99. Você vai encontrar isso no código deles, que diz lá que o profissional de saúde está impedido de dar palestras publicamente ou dialogar sobre o assunto da homossexualidade em qualquer pensamento de haver uma mudança. Mas eu te explico de outra forma. Hoje não se fala mais em homossexualidade, se fala em orientação sexual. Palavra cunhada pelo próprio movimento LGBT. Se há uma orientação, pode haver uma reorientação ou até uma desorientação. Homossexualidade não é doença, é um fenômeno de comportamento. Sempre foi. Existem casos e casos. Existem casos de trânsito, até que o nome de siglas é muito. Então, essa história de Curagueto é invenção da própria mídia, invenção do próprio movimento LGBT para cunhar as pessoas que são contra o pensamento deles. Rotulados de fanáticos, de idiotas, de deputados, no meu caso, da idade medieval e coisas assim. Mas quem tem um pouquinho de intelecto, estudar o projeto, não é que foi aprovado agora. Por um juiz federal. Um juiz. Um juiz que não é evangélico, que não tem discurso religioso, mas que compreendeu que a lei que existe criada, é uma resolução, melhor dizer. A resolução criada pelo Conselho de Psicologia Federal, fere os direitos de um trabalhador do Brasil. Tá certo. Todos. E o senhor, como o senhor vê que o projeto de escola sem partido? Pessoal, escola sem partido, talvez seja um dos projetos mais livres já implantados dentro da Câmara Federal, e que hoje se alastra pelo mundo todo. Inclusive, hoje à tarde, às três horas da tarde, no horário de São Paulo, foi votado na Câmara, eu nem sei como ficou, na Câmara da capital paulista. O projeto de escola sem partido, ele não faz nada mais nada menos do que orientar os alunos sobre aquilo que um professor pode ou não pode fazer dentro da sala de aula, no quesito de falar sobre pensamentos que não dão ao aluno o direito de escolher um contraditório. Por exemplo, um professor que é de esquerda, ele vai doutrinar o seu aluno e falar somente que a esquerda é boa. Quando o aluno fala com uma coisa sobre Bolsonaro, por exemplo, o aluno apanha dentro da sala de aula e é ridicularizado. Escola não é lugar de se criar revolucionários. Escola é lugar de se criar línguos pensadores. E como você tem o meu pensador? Apresentando para ele os dois lados da boeta. Existe o A e o B. Você escolhe como você achar melhor aqui. Mas no Brasil hoje é assim. Eu tenho uma filha que é uma universidade. Ela fez uma matéria no programa, apresentou ao professor. O professor achou que aquela ideologia dela é uma ideologia retrógrada, porque ela é cristã, e tirou a nota dela, escarrado. O professor não tem que ver o lado ideológico do aluno. Tem que ver que ele está criando um cientista, está criando um pensador, está criando um mínimo pensador. Escola Sem Partido, ele diz colocar um cartaz dentro da sala de aula, sobre cinco índices que já estão na Constituição Federal. Só que os professores não executam, porque os alunos não conhecem os seus direitos. O professor não pode humilhar um aluno dentro da sala de aula. E é assim que exige o Escola Sem Partido. Deputado, essa semana foi votado no Congresso. Deputado, um projeto apoiando a isenção de importe das petroleiras que vão explorar o pré-sal no Brasil. Qual foi o seu voto? Meu voto foi a favor. Por quê? Porque é um trilhão de isenção por 20 anos no Brasil. É muito dinheiro dando de graça para as petroleiras? Mas não é de graça, tem contrapartida. Qual é a contrapartida? Contrapartida é investimento no próprio país. Eles vão, eles vão, eles vão, eles vão soldar... Nós estamos entregando um trilhão. Não, não é entregando. Veja só, não adianta você morar numa fazenda. Eu já vi, eu falo assim muitas vezes. Quando você tem uma mini de ouro dentro, você não tem condições de retirar. Mas nós tínhamos condições. Infelizmente, não tínhamos. A Petrobras diz que a nossa maior petrobras está cobrada. Mas outro trilhão, a Petrobras não teria condições de retirar aqui, já? Esse é um trilhão de 20 anos, não é amor. Mas outro trilhão. Pensa, há uma cooperativa. Existem outras empresas que trabalham junto com isso. O Brasil não vai perder. Nós não estamos sendo retirados. O meu pensamento, o pensamento desse deputado aqui, é maior do que isso. Eu sou a favor de que se privatize tudo. Eu sou a favor de que o Estado tem que ser um Estado enxuto. O Estado não pode se meter ou se envolver em capitalismo desenfriado. Inclusive a saúde do Estado? Se for possível sim, embora isso seja uma matéria do Estado. O Estado tem que ser uma construção. O Estado tem que pagar a saúde do seu povo e a segurança do seu povo. E educação. E educação. Só que nós não temos nenhuma coisa nem outra nem outra. Mas tirar o Estado, você acha que é uma solução? Se tirar as empresas que o Estado... Você sabe de quantas empresas o Brasil é signatário dentro do nosso país? Ou seja, nós somos sócios de mais de 200 empresas. Sabe para que servem essas empresas? Cabídos de emprego político. Mas é, então tem que tirar os políticos, não o poder do Estado. Não tirar os políticos. Você reconcebe como é que você tira um sistema onde o que funciona é um presidencialismo de coalizão. Nós não temos um parlamentarismo no Brasil. Nós temos uma monarquia. É um presidencialismo de coalizão. O que é um presidencialismo de coalizão? O presidente não governa sem o parlamento. E qual é a moeda de troca que o presidente dá ao parlamento ou aos partidos políticos? São os ministérios. Infelizmente, é assim que funciona. Teremos que mudar tudo. Teremos que nascer de novo. Se nascêssemos de novo, tivéssemos voltado lá atrás. Talvez esses militares tivessem continuado a vida desse país por um tempo, como houve. As coisas não teriam chegado onde chegou. O senhor é a favor do governo militar? Eu sou a favor do partido. Tudo aquilo que tem ordem e decência nos políticos. Lá no governo militar tinha ordem e decência. Não se sabia o que aconteceu. Infinitamente. As maiores homens que o Brasil tem, como a Itaipu e outras outras, foram criadas no governo dos militares. Mas as grandes empreiteiras seriam dos governos militares. Não, foi o contrário. A Odebrecht foi uma. Elas nasceram nisso, mas cresceram. Cresceram nos governos militares. Você é militante petista. Eu não sou petista. Eu gosto de ver os dois lados, como o senhor falou. Pois bem. Eu conheço também os dois lados. Ao conhecer os dois lados, eu vejo que na época dos militares, nós tínhamos coisas que hoje desapareceram do nosso país. Por exemplo, qual é o maior produto do Brasil? Câmara Cascudo responde. É o brasileiro. Se nós não investimos no brasileiro, nós não nos tem amanhã. Se nós investimos em educação, não adianta fazermos nada mais. E se você não cura a vida, a vida é o brasileiro. A criança, você não gera um cidadão para o futuro. Pelo menos no regime militar. Eu estudei na época do regime militar. Eu sou de 72. Eu estudei sempre na escola pública. Eu tenho uma verborragia que dá inveja em algumas pessoas. Eu sou um bom palestrante. Eu tenho uma retórica intocável estudando em escola pública. Em escola pública, eu sei cantar o hino nacional, o hino da independência, o hino da bandeira, até o hino da minha cidadezinha. Eu tinha matérias como o SPB, Organização Social do Brasil. Nós tínhamos matérias como a educação moral e cívica. Nós tínhamos patriotismo. Nós amávamos o nosso país. Havia regras. Você não pode deixar o ser humano sem regras. Isso é um pensamento marxista. Marxista, leninista e cheio de gramicismo infiltrado no meio. Você destrói uma população dando liberdade desenfriada a toda a juventude. Então, na sua opinião, a esquerda é um retrocesso no país? A esquerda não é um retrocesso. É a distoição, não só do Brasil, do mundo todo. Veja o trabalho do Donald Trump na tela para colocar os Estados Unidos no eixo. Mas o Donald Trump é referência? O quê? É a maior referência hoje. Porque você só escuta, ou as pessoas só escutam o que sai na matéria da Globo do Brasil. Eu estive lá, passei uma semana nos Estados Unidos, semana passada. Você vê as matérias como são. Donald Trump, nesse 1 ano de mandato dele, ele fez a dívida interna dos Estados Unidos diminuir em 1 bilhão de dólares. Ele começou a resgatar coisas que aqui no Brasil a esquerda nunca vai falar. Porque a Globo aqui tem parceria com a CNN. E a CNN só fala contra Donald Trump. Então, assista a Fox News, você vai ver o que o Donald Trump tem feito. Então, o que é preciso hoje é nos reencontrarmos com a verdade. Verdade, por exemplo, que passaram pela mentira. Uma das maiores mentiras que colaram na mente dos nossos filhos. Que houve ditadura no Brasil. Não houve ditadura. Não houve ditadura. Não houve a guerrilha do Araguaia. Veja só, nós tivemos 376 pessoas mortas em uma... Pelas mãos do Estado. 376 pessoas mortas. O Estado não pode matar. Em 20 anos. Em 20 anos. Coloque... Eu vou te mostrar uma ditadura soviética. 70 milhões de pessoas assassinadas. A ditadura de Maoco, mais de 60 milhões de pessoas assassinadas. E a questão de ter se uma ditadura é boa, ruim é o número de mortos. Não, não. Essas pessoas, se morresse uma pessoa só, já era ruim. Mas esse número de pessoas que morreram eram pessoas contra o Estado. Eram anarquistas. Eram bandadeiros. Mas não pode ter uma voz contrária? Pode, mas não essas... Essas vozes contrárias, como essa que nós colocamos no governo com a Presidente Dilma, andou dentro de casos bombas que mataram e dilaceraram vidas de soldados nossos, de amigos nossos que moram no Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo. O ministro, hoje, que nós temos no comércio exterior, da relação exterior, era motorista do Marighella. O Marighella criou o manualzinho dele, que o Marighella, para quem não sabe, foi o herói do comunismo, é o herói do PC do D, o herói do PT, do PSOL. O Marighella tem um livrinho dele escrito, Manual do Guerrilheiro. Ele ensina, com riqueza de detalhes, como torturar uma pessoa. Ele ensina. Mas o Trump defende essa tortura também. O Bolsonaro defende a tortura? Não, o Bolsonaro não defende a tortura. Tem vídeo dele, inclusive. Não, a tortura não. Defende. Ele fala, mas ele defende a tortura. O Bolsonaro não mostra as pessoas pintando. Pode até ser um personagem. É um monstrinho de menor grau. Pode ser um personagem, mas não é um personagem. Deputado, vamos entrar no outro aqui. A reforma da Previdência está em alta. Não passa. Não passa. Por que? O senhor apoia? Sou contra. Sou contra porque o governo deve... O que ele está fazendo agora, no fim, deveria ter feito no início. Que agora, no fim, parece que o governo acordou e disse, não, nós temos que mexer nos grandes. Acorda tarde. Tarde demais. Mas desde a primeira vez, eu pessoalmente estive com o presidente Michel Temer e disse, uma reforma, presidente, não pode começar tocando um pouco. Toque nos que têm privilégios, não nos que têm direitos. Eu sou contra qualquer privilégio, sou a favor dos direitos. Então, direitos sem privilégio, não. Deixaram para ver isso por última hora. Agora querem fazer o serviço de casa. Estamos ao momento da eleição. Nenhum deputado vai querer colocar a cara dele nesse momento. Porque ninguém quer se suicidar politicamente. Então, não passa. Não passa. Eu sou contra a reforma da Previdência. É preciso fazer. Mas não nesse momento. Deputado, para a gente fechar aqui. O senhor, como está a sua relação com o governo tem? O senhor apoia ou não? Veja, sou eu. Eu... O meu partido não é básico do governo temer. Todavia, eu sou independente. O que eu acho justo, eu voto. O que eu acho injusto, eu não voto. Eu não votei em Temer, presidente da República. Eu não votei em Dilma, presidente da República. Infelizmente, é o que tem isso. Se perguntarem, o senhor votou pela cassação, pela abertura de investigação do presidente Temer? Não, não votei. Fui contra. Fui contra por quê? Porque Temer é bonzinho? Não. Temer é um rei? Não. Eu quero que o Temer e o pessoal que está com ele sejam investigados sim. Mas não agora. Primeiro, porque se ele fosse investigado agora, quem seria investigado era o STF. O mesmo STF que soltou aqueles que o Moro prendeu. Então, não há mais confiança. Eu quero que o Temer este investigado pelo juiz Sérgio Moro. Então, para ele ser investigado pelo juiz Sérgio Moro, 1º de janeiro de 2019. Então, é ruim com ele e ele vai ser bem. Ok. Tá. Obrigado, hein? Eu queria aproveitar aqui. Já estamos online. Queria vender meu peixe, meu amigo. Vende seu peixe. Seria um peixe bom. Daqui da região. Daqui de hoje. Hoje à noite, nós vamos estar aqui no grande templo da Assembleia de Deus. Uma caravana da cidadania, né? Vai ser uma noite muito linda, uma noite profética. Quem está apoiando isso é o vereador Marcelo Cruz, que é um grande amigo. Vai ter serviço gratuito para a população. Consulta médica. Aferição de pressão arterial. Consulta odontológica. Pós-visão. Corte cabelo. Até eu vou passar nesses negócios aqui. Só que tem que levar 1 kg de alimento não pericível. Que vai ser distribuído para a população pobre depois. E no fim desses atendimentos sociais. Vamos ser lindo o culto. Eu sou muito querido aqui na cidade, no estado. As pessoas são meus convidados. Inclusive vocês, nós. Ok. Obrigado, Gustavo. Estamos juntos. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.